Boa tarde a todos. Antes de mais gostaria de começar por manifestar o grande prazer que é estar presente pela primeira vez nestas jornadas do CIAC e a manifestar também a grande honra que é passar a pertencer desta equipa com a qual sinto já muita afinidade e para a qual espero vir a contribuir. Eu vou falar-vos de um projeto que tem sido desenvolvido já há alguns anos, pois o meu volume de voz não é grande coisa, um projeto que eu tenho desenvolvido desde 2008 em equipa com as minhas colegas Isabel Rio Novo, a professora Helena Padrão que estava sentada e que tem sido desenvolvido no Instituto Universitário da Maia, neste grupo recentemente integrado no CIAC, que se debruça sobre narrativas digitais e sobre estudos intermédia. Este projeto, Página Literária do Porto, fundou-se em dois conceitos que nós tentamos potenciar, um deles o conceito de cidade digital, isto é, a possibilidade de nós aplicarmos os massivos sistemas de informação de que nós dispunhamos a práticas inovadoras, isto é, sabendo que tínhamos ao nosso dispor toda a cidade ligada, aliás várias cidades de Portugal na mesma circunstância, porque não também aproveitar isso para desenvolver o conceito de cidade criativa, isto é, aquela que tenta encontrar ou tenta concentrar os seus criadores e promover os seus criadores do ponto de vista global, a partir da busca da sua identidade local, local, portanto, aquilo que se chama o glocal, e não propriamente no âmbito geral de cidade criativa, mas especificamente de cidade literária, isto é, o Porto enquanto cidade de Lerdas e de que forma nós poderíamos congregar numa única plataforma as forças criadoras ligadas à literatura, mas sobretudo os autores contemporâneos, os autores ainda vivos, que até merecedem alguma marginalidade face às editoras e ao circuito de distribuição, situando-se numa situação marginal, poderiam, ao estar congregados numa única, ou ligados numa única plataforma, poderíamos promover e aprender também com essa ligação. E foi nesse sentido então que desenvolvemos este projeto, já em 2008, por isso é um projeto que já tem alguma história, portanto, já vos posso contar algumas das suas vicissitudes e alguns dos seus desafios. Esta página, esta página, como vos digo, o objetivo dela era congregar numa única plataforma, uma série de subsites de escritores portuenses vivos. A diferença entre esta iniciativa e qualquer outra iniciativa, como existem várias, sobre autores, congregando vários autores, vários escritores, tanto da parte de editoras, como também da parte de universidades, o Projeto Vircial, por exemplo, a diferença deste projeto era, um, esta noção de serem autores que, de alguma forma, refletiam sobre a cidade, funcionavam como repositórios da memória também da cidade, porque as suas obras têm como âncora a cidade, mas também, por outro lado, o facto de nós trabalharmos diretamente com os autores. Como é que se chama um projeto já de 2008, entretanto, alguns já faleceram, mas tivemos o privilégio de recolher alguns dos testemunhos, até, inéditos, alguns deles. Trabalhando diretamente com os autores, colocávamos aqui a informação que os autores queriam colocar, portanto, é um trabalho em profundidade. Daí que, mesmo sendo um trabalho desde 2008, o número de autores não é muito extenso, porque, basicamente, estamos mais de um ano com eles, a trabalhar com eles, a conhecê-los e, enfim, a receber as informações privilegiadas que eles têm para nos transmitir. Desde logo, por exemplo, entrando na página de um autor qualquer, entrando aqui em António Roberto Navarro, o que nós temos no menu, além desta ficha biográfica inicial, além de termos também a capa de todas as obras do local de edição, todas as referências bibliográficas, temos, por exemplo, uma coisa que é bastante útil, que é a bibliografia crítica do autor, isto é, a grande dificuldade dos investigadores, quando se debruçam sobre um criador, é conseguirem coligir todas as críticas que foram publicadas sobre ele, certo? Mas, normalmente, o próprio autor, ou os seus familiares, ou a esposa do autor, têm isso tudo muito organizado em álbuns e, por isso, aquilo que eles fizeram foi fornecer-nos os seus álbuns para que nós os pudéssemos tratar, daí que a bibliografia crítica, a recolha da bibliografia crítica, dá-nos um, reparem esta aqui do António Roberto Navarro, não acaba nunca, qualquer investigador, a partir daqui, facilmente consegue depois reunir o material de estudo para fazer os seus testes de mestrado ou doutoramento. Existe também uma parte dedicada a imagens com a fotobiografia do autor, mais uma vez, depende daquilo que o autor quer ceder, há alguns que cedem a sua fotobiografia desde a infância até a idade adulta, há outros que escolhem quatro fotografias fundamentais e só querem aquelas fotografias e não querem divulgar mais nada. Isto só para gostar, em linhas gerais, há algumas das potencialidades da página, como vos digo, não têm um intuito regionalista nem casticista porque ela pode ser replicada, isto é, pode ser a página literária do Porto, mas como pode ser a página literária do Faro, quer dizer, ela pode ser replicada, o conceito era este. Estas são aquelas imagens para a eventualidade, era o plano B, para a eventualidade de não haver internet. Os objectivos gerais do projeto são objectivos gerais muito meritórios do ponto de vista da divulgação e da promoção cultural, como é óbvio, isto é, aquilo que nós queríamos era preservar e divulgar o espólio de autores ainda vivos, evidentemente, fazer a divulgação sobre a atualidade literária, construir estes subseitos, não é? Mas também, como falarei mais à frente, incluir uma autorreflexão crítica dos autores, aproximar, isto sim era fundamental, aproximar os autores da comunidade académica e da comunidade leitor, isto é, sabendo que numa cidade há vários criadores, como reunir todas essas forças, as forças críticas, as comunidades leitoras e os próprios autores participarem e serem promovidos através dessa iniciativa. Investigar questões atuais sobre a criação contemporânea, portanto, é nesse escopo temporal que nos situamos, basicamente um estudo que se centra sobre os anos 50 e até a atualidade, e também disponibilizar publicações periódicas que constituíram marcos na história das ideias literárias, isto porque alguns destes autores participaram, fundaram, tomaram a iniciativa de publicar revistas, já nos anos 50, muitas das vezes pequenas edições que tiveram um período muito curto, mas que o acesso a elas atualmente é bastante difícil e eles têm a coleção toda e oferecem para colocar, e por isso, no caso de uma das revistas, a revista Bandarra, que teve um papel fundamental na história das ideias literárias, já a digitalizámos completamente e já a colocámos toda online. Estes são os objetivos que eu diria que são mais globais e que são mais gerais e mais visíveis para o grande público e, se calhar, aqueles que nos permitem candidatar a projetos que parecem que, a partida, são muito... têm um impacto forte na população, na integração também daquilo que, no fundo, agora é conhecido como a ilustria criativa e etc. Por trás destes objetivos nós tínhamos objetivos específicos, isto é, a questão que nós nos colocámos foi como é que nós vamos trabalhar isto, como é que nós vamos converter isto em material científico, como é que vamos produzir artigos científicos a partir disto, porque é um manancial de tal forma extenso, de tal forma disperso, de tal forma multimédia, porque tínhamos a parte iconográfica, também tem video documentários, como vamos ver, como é que nós convertemos isto depois, encontramos elementos que sejam um fio condutor. Daí que, por trás disto havia então este objectivo específico que era a dimensão autoreflexiva da criação literária, isto é, o modo como o próprio autor reflete sobre os princípios da arte, isto é, o que é que ele considera como sendo arte, o que é que ele considera como sendo literatura, como é que ele pensa a literatura na atualidade, como é que ele vê a evolução desses princípios e isto fornecia-nos dados para reconstituir a evolução do pensamento literário. E também a análise das representações ficcionais da cidade, perguntando ao autor, por exemplo, qual é, porquê tratar a cidade como tema, porque é que a cidade era um tema recorrente nas suas obras. Como é que nós conseguimos encontrar uma metodologia que pudesse ser válida cientificamente e, portanto, que pudesse ser validada. Por um lado, tínhamos que recolher dados originais, até para não termos aquele problema ligado ao copyright, isto é, não utilizar os textos reflexivos que o autor já possui, tínhamos que recolher dados originais. A ideia, então, foi criar videodocumentários para cada um dos autores, com um guião de entrevista comum a todos, que é sempre a mesma entrevista semi-estruturada, em que colocávamos questões fundamentais que depois nos permitiriam encontrar alguma base de comparabilidade e, assim, encontrar alguma coerência do ponto de vista da análise científica. Os autores tratados, como vos disse, não são muitos, são 11 autores. Um dos requisitos é que fossem autores já reconhecidos, isto é, autores que já estão consagrados. Não que não estivesse fora do nosso alcance também o lançamento dos jovens criadores, mas queríamos autores que já estavam validados pela instituição, digamos, pela instituição universitária e pela instituição crítica. Resultados. Estes eram os quatro pontos sobre os quais incidiam, retirando toda aquela parte em que o autor fala livremente, as entrevistas que nós desenvolvemos nos videodocumentários, portanto, a perspectiva do autor sobre a literatura na atualidade, a perspectiva do autor sobre as ereções literárias suas contemporâneas e sobre os princípios do que é a literariedade, isto é, quais são os fundamentos da literatura, quais são os requisitos para que a obra seja considerada literária, aspectos relevantes na sua formação literária e a representação ficcional da cidade. Os resultados foram muito, eu creio que foram muito vados, foram muito originais, sobretudo quando nós nos demos conta de que havia uma espécie de conflito de gerações, isto é, os autores nascidos nas primeiras décadas do século e que se revelaram nos anos 50 tinham todos em comum uma mesma perspectiva sobre a literatura na atualidade, isto é, eles identificavam a existência de uma geração com a qual não se identificavam e que repudiavam, eles todos reconheciam que não pertenciam a geração nenhuma e que não pertenciam a geração 50 e que não eram da geração 50, embora os críticos dissessem que sim. Portanto, eles disseram que não, que eram todos originais e cada um era um mundo à par, mas que havia agora uma geração com a qual não se identificavam e que era toda igual. Mas é interessante porque isto mostrou-nos que, no fundo, aquilo que existe é um polissistema, isto é, a evolução, a história da literatura não se faz por movimentos, mas sim por, faz-se por movimentos que são coetâneos, isto é, são gerações que são coetâneos, que convivem e com perspectivas diferentes, é um polissistema que convive na atualidade. Basicamente, eles diziam que esta nova geração era demasiado prosaica, demasiado realista, demasiado subjetiva, demasiado voltada para a realidade e todos eles tinham uma ideia do que é a grande literatura, do que é a grande arte, muito, muito diversa. Isto acho que foi um resultado pertinente, até porque era um fio condutor entre todos. Os aspectos sobre a sua formação literária também foi um aspecto curioso, nos resultados destes videodocumentários, embora isto entram um bocadinho numa área onde não nos sentimos muito à vontade, que é da socioliteratura, portanto, são aspectos mais sociológicos, mas têm a ver com a formação do Criador, quais foram os aspectos mais relevantes na sua formação enquanto Criador. Curiosamente, eles marcam, sobretudo, os momentos da infância e da juventude, e, sobretudo, leituras que não são aquelas leituras mais críticas ou que formaram a sua escrita, mas que foram fundamentais para o desencadear do ato criativo, em fontes que não são as mais canónicas, desde a Bíblia, que acaba por ser comum a vários autores, mas também à banda desenhada, à banda desenhada do Mandrake nas páginas do jornal, enfim, uma série de textos que foram fundamentais ou que os marcaram na juventude e na infância e que foram determinantes. Quanto à reflexão sobre o nome como a escrita, ou porquê que a escrita tem essa ancoragem na realidade, porquê o Porto, porquê que os seus romances acabam por refletir sobre o Porto, e também há várias perspectivas. Algumas delas tomam a cidade como parte da sua própria identidade, isto é, a memória da cidade é a sua própria memória, portanto, a identidade do sujeito funde-se com a identidade da própria cidade. Alguns casos, como o caso de Manuel António Pina, por exemplo, ou de António Roberto Navarro, isto é muito forte. noutros autores simplesmente porque foi um pretexto, isto é, porque dava jeito, porque estava à mão e, portanto, era um material que era fácil de utilizar e que estava disponível. A conclusão? Sim, sim. A primeira conclusão é que o nosso intuito estava correto, isto é, o facto de trabalharmos o autor como uma unidade histórica, alguém que detém um testemunho privilegiado e cujo registro só nos pode enriquecer e pode nos permitir reconstituir uma história artística e literária recente para a qual nós seríamos sempre pobres se não soubéssemos aquela perspectiva, porque eles dizem-nos quais eram os locais de encontro, eles dizem-nos quais eram as relações afetivas e até familiares que estabeleciam entre si, isto é, eles contam-nos os bastidores da história, da literatura, o que não poderíamos fazer se não tivéssemos acesso ao autor enquanto entidade que marcou e que disputou esse próprio momento histórico. Portanto, a conclusão fundamental é esta. Um dos desafios, evidentemente, é perseverar e, portanto, aumentar o número de autores. Temos já uma série de autores em lista para continuarmos o nosso trabalho, pensamos que realmente está a surtir efeito. Um outro desafio tem a ver com a parte tecnológica, porque a plataforma foi criada em 2008 e, neste momento, já está a ficar um bocadinho obsoleta. Isto é, neste momento temos que a fundar toda, porque há linguagens que foram utilizadas que estão a tornar-se incompatíveis, por exemplo, há dados que eu não estou a conseguir atualizar e, portanto, essa parte tecnológica e, se calhar, até utilizando agora linguagens de programação que sejam mais flexíveis e que permitem uma atualização mais fácil, porque está a ser, neste momento, um obstáculo. Por isso é que vão dar conta que, ao consultarem a página, por exemplo, as notícias eu não consigo atualizá-las, porque a libraria que foi utilizada está incompatível. Portanto, agora tenho que voltar outra vez ao início e fazer tudo de novo. Enfim... Então, obrigada. 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 Obrigado.